Atravessamos, irmãos, a metade do ano. Muitas expectativas que a gente tinha se concretizaram, muitas outras com certeza não. E às vezes as expectativas não realizadas, não concretizadas, elas terminam invadindo o nosso coração e a gente desanima, a gente fraqueja. Alguns, inclusive, terminam abandonando a fé. Esses dias eu estava olhando o nosso hall de membros. Nós fizemos um recadastramento de membros outro dia e nesse recadastramento muita gente ficou fora e eu olhando o hall de membros esses dias sentindo falta de muita gente. Talvez estejam em algum local, alguma igreja, talvez não. Nessa terça-feira nós vamos ter a nossa reunião do Conselho Administrativo. Vamos ter a Assembleia na quarta. Eu queria começar a nossa reunião do Conselho às 18h30. Se você puder chegar, vai nos ajudar. Mas eu penso que muita gente termina desanimando, esfriando na fé, porque não sabe lidar com as situações variadas da vida, especialmente aquelas que não atendem as expectativas da gente. E muita gente esfria. Foi mais ou menos isto que aconteceu com dois dos discípulos de Jesus após a sua morte e ressurreição. Abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de Lucas capítulo 24. Eu vou ler um texto longo, mas eu queria ler porque preciso que você compreenda o contexto de toda a história. Lucas 24, de 1 a 35. O texto diz assim. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. Dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria Mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres que lhes deram e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado consigo, do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, indo dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém em sessenta estádios, iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então lhes perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cléopas, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhe perguntou, quais? Disseram-lhe, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas das mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram e declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam, está ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse, E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez como que quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e partindo-o, lhe dava. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, Porventura, não se nos abrazava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. E na mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles. Os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. O que aconteceu, irmãos, com esses dois discípulos? As expectativas deles foram frustradas. Os sonhos deles eram que aquele Jesus que nasceu e que os liderou por três anos, fosse o grande líder que os libertasse do poder romano e colocasse Israel no topo das nações. Quando eles viram aquele Jesus sendo morto e sepultado, a tristeza invadiu seus corações porque o sonho foi frustrado. Mesmo as mulheres tendo ido ao sepulcro e dizendo que viram o Messias, ou não viram o corpo do Messias e que os anjos falaram com elas, mesmo elas dizendo que Ele havia ressuscitado, porque os anjos disseram a elas que assim ia ser. Mesmo com tudo isso, eles não pararam de estar frustrados e a fé esfriou. Então, o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém, saíram da igreja e foram para Emmaus. Eles deixaram os discípulos, eles deixaram a igreja, eles voltaram para casa. Emmaus era uma vila cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles voltavam para casa frustrados e frios na fé e compartilhando um com o outro da frustração que estava em seus corações, Jesus se aproxima deles, caminha com eles. E Jesus então expõe a eles a palavra e faz com que eles enxerguem que tudo o que tinha acontecido já estava na palavra. E só quando Jesus entra na casa e vai cear com eles e parte o pão, é que eles percebem que era Jesus que havia andado com eles o caminho todo, exposto a escritura para eles no caminho e estava com eles em casa. O texto diz que Jesus desaparece. E então, quando isso acontece, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para a igreja. E quando eles chegam lá, a igreja reunida já tem Simão dizendo que viu o Senhor. E eles vão dizer, é verdade, porque ele esteve conosco. Ele caminhou conosco, explicou a escritura para nós, sentou conosco em casa, partiu o pão, e nós então o identificamos quando ele partiu o pão. O que esse texto tem a ver conosco, irmãos? Às vezes eu olho textos bíblicos e eu vejo neles um paralelo com a nossa caminhada de fé, como igreja, como servos de Deus. E aqui eu vejo exatamente isso. Nós estamos numa caminhada. O Francelice disse há pouco aqui que a nossa caminhada tem um foco, a Nova Jerusalém. E a gente não sabe quando vai chegar lá. Mas nós estamos caminhando para lá. Só que nesta caminhada, muitas vezes, as nossas expectativas não se concretizam, não se realizam. E a gente, igual àqueles dois, se frustra. Sai da igreja e vai para casa. Quantos hoje não estão em casa dizendo, eu posso adorar a Deus em casa? Quantos não estão longe da igreja e de Cristo e da fé e dizem assim, eu sou melhor do que muitos crentes que estão na igreja? Quantos não estão distantes porque se frustraram, as suas expectativas não se concretizaram e terminam dizendo, eu sou muito mais crente do que muitos crentes que eu conheço? A igreja não cuida bem da gente, mas ele diz que é a igreja. Se frustra, esfria, se distancia. Ou, às vezes, vira aquele crente mais ou menos fantasma. Ele chega, senta no lugar que ele não quer que ninguém fale com ele e ele quer ir embora antes de qualquer pessoa falar com ele, porque ele quer simplesmente chegar e desaparecer. se ele pudesse assistir o culto em espírito, ele fazia isso. Frustrado, decepcionado. O que esse texto nos mostra, é que Jesus está conosco nesta caminhada, mesmo quando estamos frustrados, mesmo quando estamos decepcionados, mesmo quando a nossa fé está fria, o texto mostra que Jesus está conosco mesmo assim. Aqueles discípulos não imaginavam que Jesus estaria com eles ali. Na verdade, eles contaram toda a história para Jesus, toda a frustração, eles derramaram tudo o que pesava no coração deles para Jesus, sem imaginar que era Jesus que estava ouvindo toda a frustração, toda a lamúria deles. Jesus estava ali o tempo inteiro. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, que talvez você esteja frustrado com o pastor Gilvan, com a primeira igreja, ou com a igreja que você está, ou até com a própria vida. Mas o Senhor está com você aí, escutando toda a sua lamúria, o Senhor está caminhando com você, escutando tudo e vendo tudo o que você passa, Ele não está ausente de você. Essa é uma verdade em toda a Bíblia. Quando eu olho o livro de Josué, e Moisés lidera o povo, e Moisés é um grande líder, mas quando Moisés morre, e aí Deus diz, é Josué que tem que tomar a frente, Josué era companheiro de Moisés, Josué foi um dos espias enviados à terra, mas Josué fica olhando aquilo e diz, essa missão é muito grande para mim. mas Deus vai dizer para ele assim, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, não te desampararei. eu queria que você pensasse também nisso, porque o Senhor nos diz isso, toda a Bíblia, o Senhor nos diz que Ele é conosco, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, mesmo no meio das nossas frustrações. Hebreus 13,5 diz, seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. O autor aos hebreus está dizendo assim, olha, você pode ficar tão preocupado com o dinheiro, tão preocupado em ter as coisas, você pode ficar tão voltado para o poder ter, que você pode afastar-se do Senhor. E quantas vezes a gente vê pessoas que não tem tempo para Deus, porque estão ocupados demais em ganhar, em ter, em fazer. E o autor aos hebreus vai dizer assim, contentem-se com o que tem, não sejam gananciosos, porque o Senhor mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei, o Senhor vai suprir. O Senhor vai suprir. O profeta Isaías, quando olha o povo de Deus e vê todos os inimigos voltados para Ele, Ele vai dizer assim, enquanto aos que pelejam contra ti, e buscá-los há, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornassiam em nada e perecerão. Porque eu, Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. E aí o profeta vai para uma palavra de poeta e vai falar como o pai fala com o filho, como o avô fala com o neto, e Ele vai poeticamente dizer assim, não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, que é o Santo de Israel. O Senhor está conosco, o Senhor está com você, o Senhor não vai deixar você, mesmo no meio da sua frustração. A promessa do Senhor, antes de subir ao céu, foi, eis que estou convosco cada domingo, uma vez no mês. Foi assim? Como foi? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, mesmo quando você não sentir, Ele está lá, mesmo quando você não quiser, Ele está lá, mesmo quando você não desejar, Ele está lá. não é o Senhor que nos abandona, somos nós que o abandonamos. Ainda vejo nesse texto bíblico, que Jesus não só está conosco, mas Ele usa a palavra para reavivar a nossa fé. E foi isso que Ele fez com os dois, a partir do verso 25, o texto vai dizer assim, então lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e o texto diz, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, imagine uma aula bíblica no caminho de Emmaus, pega Moisés e depois todos os profetas, e vai mostrar para aqueles dois que tudo o que aconteceu já estava dito, já estava previsto, o Senhor vai usar a Escritura para despertar a fé no coração daqueles dois desanimados. e é isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Meu irmão, você está esfriando na fé, meu irmão, você está se afastando, meu irmão, você está se achando distante, meu irmão, você está olhando para você e achando que os problemas são maiores do que a sua vida, abra a palavra, a palavra, leia a palavra. Ah, pastor, eu não gosto, eu não estou conseguindo ler. Leia sem gostar. Leia sem querer. Quando o médico receita o remédio, você não toma assim? Bota o despertador lá, hora tal, hora de tomar medicação, você não gosta, é ruim, mas você toma porque sabe que precisa. Sabe, muitos de nós falhamos na fé, irmãos, porque a gente seguia pelos sentimentos e não por aquilo que é correto. Os meus sentimentos não podem mandar na minha vida. Quando eu sei que algo é certo para mim, é de Deus para mim, eu vou fazer mesmo que eu não sinta. Ah, não vou hoje, pastor. Eu acordei assim, meio mole. Eu vou hoje, não. Tome o remédio, meu irmão, que ele faz bem. Eu sou do tempo que a gente tomava azeite de mamona. Já tomou azeite de mamona? Eita, negocinho ruim, meu irmão. A dona Helena, quando trazia, não tinha negócio de eu não quero, né? Essa carinha aí não ia resolver, não, viu, dona Karen? Ela empurrava a colher na boca da gente, meu amigo, ou engolia ou engasgava. Mas tinha que tomar, não tinha jeito. Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem um poder que você não imagina. Ela entra onde ninguém imagina. Ela penetra onde ninguém imagina. Ela faz aquilo que você não imagina. É por isso que o salmista dizia que a palavra era lâmpada para os pés, para saber onde pisava, mas era a luz para o caminho, era para olhar o futuro, era para guiar a vida. Apegue-se à palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. É pela palavra que a fé nasce. É pela palavra que o desânimo vai embora. Mas o texto que lemos diz que quando os dois discípulos entraram, desculpem, entenderam a mensagem de Jesus, quando Jesus desapareceu do meio deles, verso 31 diz, Eles abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto desapareceu diante deles. Quando isto acontece, o texto vai dizer que eles voltaram para Jerusalém. Verso 33. Na mesma hora, na mesma hora, preste atenção, eles convidam Jesus para ficar com eles em casa porque o dia terminou. O sol já se foi. Era noite. Fica conosco. Mas quando eles descobriram que era o mestre que estava com eles, quando eles descobriram que aquilo que as mulheres disseram era verdade, que Jesus tinha ressuscitado, tinha estado com eles, eles não esperaram o dia amanhecer. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze que estavam com eles. Voltaram para Jerusalém e voltaram para a igreja, irmãos. Circula aí nos grupos das redes sociais uma historinha da importância do grupo. Eu acho que muitos de vocês receberam isso. E conta a historinha de um membro de um determinado grupo que ficou desgostoso, esfriou e não foi mais ao grupo. Então, o grupo reunido, sentiram falta daquele amigo e alguém disse, eu vou visitá-lo. E foi visitá-lo. Quando chegou em casa, aquele que se afastou recebeu, ele entrou em casa, mas ele não disse uma palavra. O amigo estava na frente de uma lareira por causa do frio e aquele que foi visitar simplesmente afastou um tição, como diz o Piauiense, né? Afastou um tição do fogo. E o tição apagou. Ele esperou algum tempo, depois pegou de novo assim a vareta e empurrou o tição de volta para o fogo. E o tição voltou a acender. Virou brasa de novo. Pegou fogo. Então, ele se despede do amigo que estava ausente do grupo. Eles se abraçam e o amigo diz assim, obrigado pelo sermão que você me deu. Todo o trabalho de Jesus com aqueles dois na caminhada foi para que eles entendessem a mensagem da salvação e da ressurreição. mas foi para que eles também valorizassem e entendessem a importância da igreja, do grupo na vida deles. A igreja, irmãos, não é apenas um local. A igreja é nossa gente. Somos os que caminhamos para o mesmo objetivo. Somos os do caminho. Os discípulos em Jerusalém tinham as mesmas dúvidas, tinham as mesmas inseguranças, estavam perplexos com a mesma situação, tinham um sonho frustrado do mesmo jeito dos dois, mas eles não arredaram o pé, eles estavam juntos no braseiro. Quando os dois chegam de volta, diz o texto, encontraram todos reunidos, os ausentes e eram só eles. Os outros estavam lá apesar das dúvidas, os outros estavam lá apesar dos problemas, os outros estavam juntos apesar de tudo. A igreja tem problemas, mas é o povo do caminho. A igreja tem problemas, mas é o povo da fé. A igreja tem problemas, mas é o povo que se envolve, que se preocupa, que ora. ultimamente, desculpa irmãos o horário, mas eu estava de folga, então eu preciso descontar. Dois domingos sem pregar. Ultimamente a palavra em voga no nosso meio deixou de ser desigrejado e passou a ser poliigrejados. quem são os poliigrejados? São aqueles que não se sentem de nenhuma igreja, mas eles usam várias igrejas. é como aquela música popular que diz assim, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo é meu também. Lembra dessa música popular, né? Pois é, mais ou menos assim. há um bom artigo na revista Ultimato, eu não vou aqui tecer comentários sobre o artigo todo, senão a gente vai ter que almoçar hoje aqui, eu não quero, porque eu não preparei almoço para todo mundo, mas o artigo na revista Ultimato, escrito pelo Ricardo Gonçalves, e tem o título assim, pare de pular de igreja em igreja, e ele fala sobre poliigrejados, ele diz assim, imagine a seguinte no sábado um crente frequenta o ministério de jovens de uma igreja que ele considera ativo, no domingo pela manhã ele participa da EBD de outra igreja, pois acha que o estudo lá é profundo, no culto da noite ele vai a uma terceira igreja, pois crê que ela segue o princípio regulador do culto mais fiel, durante a semana ele assiste uma série de pregações no youtube do pregador com que ele mais se identifica teologicamente lamentando não poder frequentar a sua igreja e assim ele vive tirando aquilo que considera bom de cada igreja, então ele não é de igreja nenhuma, mas ele se sente de toda igreja meus irmãos isso é terrível porque essas pessoas não aprendem a crescer na fé sabe a melhor coisa é quando a gente é visitante da igreja porque todo mundo abraça a gente é bom demais então essas pessoas elas querem se sentir visitantes de toda igreja eles não querem lidar com problemas eles não querem lidar com dificuldades eles não querem lidar com erros e falhas eles não querem servir eles querem consumir não são servas são consumidores o que acontece com isso irmãos é que a maioria destes irmãos não criam raízes não crescem porque não lidam com problemas como a maioria das nossas crianças adoecem com muita facilidade porque não estão habituadas a botar o pé no chão a se misturar na areia eles não criam anticorpos quando nós frequentamos a igreja apesar dela nós entendemos o princípio de crescimento de ajuda de apoio de perdão porque a gente lida lida com gente e onde tem gente tem erro tem falha mas onde tem Deus tem perdão e tem graça então a gente quando é igreja a gente se 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 dá e cresce nessa doação o apóstolo apóstolo paulo quando escreve aos efésios capítulo 4 ele diz que o objetivo da gente é crescer até chegar a maturidade ou a plenitude de Cristo e ele fala então que a gente deixa de ser menino inconstante levado por qualquer vento como a palha como acontece isso irmãos é a gente se dando junto é a gente lutando junto é a gente perdoando junto é a gente buscando a graça de Deus naquilo que a gente não consegue resolver entendendo que tem um Deus que está conosco na caminhada mesmo quando a gente está esfriando buscando na palavra aquilo que nos alimenta porque ela é poderosa para isso e nunca nunca deixando os irmãos porque o mais triste numa guerra não é perdê-la o mais triste numa guerra é abandonar o companheiro no campo de batalha e nós não somos os que abandonam nós não somos os que retrocedem porque o Senhor não nos deu espírito de covardia obrigado pai por esta manhã pelos teus servos que chegaram aqui obrigado porque a graça do Senhor é abundante sobre nós Deus nesta caminhada que não busquemos em maus quando as dificuldades surgirem mas que busquemos a Jerusalém e os que estão reunidos e que busquemos a graça do Senhor e a palavra do Senhor para que ela avive a nossa fé e nos faça crescer e nos faça amadurecer em nome de Jesus amém obrigado meus irmãos tenham todos um bom almoço às 18h30 estamos de volta em nome de Jesus os meus sentimentos não podem mandar na minha vida quando eu sei que algo é certo pra mim é de Deus pra mim eu vou fazer mesmo que eu não sinta